Você teria coragem de sair com a Prisa? Gente, eu fico muito feliz com o apoio que eu recebo, sabe? É bom, porque eu tenho certeza que quando eu for fazer live em São Paulo, ninguém vai falar comigo. Ninguém. Ninguém vai, tipo... Ai, Prisa, oi! As pessoas só vão passar reto, tipo, nossa, é a Prisa, corre, passa reto. Se alguém me ver na rua. Eles não têm coragem por causa dos sons. Eu sei. Eu também não teria, eu confesso.